Olha só, gente, a gente muda de assunto agora para falar a respeito de um caso que ganhou repercussão que foi a respeito aí de um caso que a gente citou aqui de uma senhora que estava desaparecida, né? Nós vamos agora retomar esse caso que ganhou muita repercussão aqui em Três Lagoas porque uma mulher, ela teria desaparecido e o marido dela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Nós, inclusive, divulgamos aqui no RCN Notícias a reportagem mostrando o marido dela procurando, né, esta mulher. A questão, gente, é que essa mulher, ela não desapareceu, ela fugiu do marido após ser agredida. O Israel Espíndola foi até a delegacia de atendimento à mulher para a gente entender um pouco mais sobre este caso. Vamos acompanhar. Recentemente, nós noticiamos aqui um caso de desaparecimento de uma mulher de 47 anos. No entanto, esta mulher não está desaparecida e sim escondida porque ela sofreu violência doméstica. E é sobre este caso que eu converso agora com a delegada titular da ADAM, a delegacia de atendimento à mulher, Letícia Móvis. De que forma a ADAM tomou conhecimento deste caso? Essa senhora nos procurou na segunda-feira para registrar um BO contra o companheiro, alegando que teria sofrido violência doméstica e saído de casa em relação a esse motivo. Depois ela nos procurou novamente ontem, né, porque ela havia pedido medida protetiva e não queria que ele soubesse onde ela estava. E ela soube que ele estava procurando os veículos de imprensa, falando que ela sumira e pedindo informações. Então, ela nos procurou, pediu para que a gente passasse a informação, porque, na verdade, ela não quer contato com ele, né, ela não quer que ele se aproxime. Agora, delegada, não havia nenhum boletim de ocorrência de agressão contra este marido? Já havia, sim, né, de um ano atrás, ela já havia registrado contra ele. O que acontece a partir de agora, já que existe tanto um boletim de ocorrência de desaparecimento e quanto um boletim também de violência doméstica? Esse de desaparecimento é retificado, né, esclarecido ali e ele vai ser chamado aqui a dar esclarecimento sobre as alegações dela relativa ao crime. O marido pode ser preso, vai ser investigado? Sim, ele vai ser investigado, né, pode ser preso, se condenado e se ele vier a quebrar a medida protetiva que ela pediu, ele pode ser preso, sim, inclusive em flagrante. No dia do desaparecimento, nós conversamos com ele e até questionamos se havia brigado, no entanto, ele falou que brigas de rotina com a mulher, existia já uma agressão contra essa mulher por parte dele? Sim, existia, né, nós vamos esclarecer o que aconteceu aí recentemente no último BO, mas já havia histórico de violência. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que o telefone para o Disque Denúncia é 180. Volto aos estúdios.